Jornal Conecta, com Giovana Peter Levites. Olá, boa noite. Um projeto sobre transporte e logística leva os alunos do Sede de Araras para o maior campeonato de robótica do mundo. A gente está esperando muito desse torneio. E você vai ver também uma cidade da região que já vacinou mais de 100% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid. De graça! Cursinho pré-vestibular da Unicamp em Limeira vai abrir inscrições para vagas remanescentes. A partir de segunda-feira, motoristas de Piracicaba não vão pagar nada para estacionar no centro da cidade. Equipamentos antigos resistem à tecnologia, mantêm comércios funcionando como no século passado e ainda são essenciais para alguns serviços. O Jornal Conecta está no ar. Transporte e logística. Desenvolver soluções para estes setores é o desafio de alunos do SESI em Araras. Foi com um projeto para refrigerar alimentos em caminhões abertos que eles garantiram vaga na etapa nacional do First Lego, a maior competição de robótica do mundo. O nome da equipe mostra que a criatividade já é um dos pontos fortes na equipe. Los Atômicos. Esse nome vem devido à banda Los Hermanos. Todos os integrantes na época gostavam muito dessa banda. Então a gente resolveu ligar o Los da banda e a Tomos, que tem a ver com robótica. Formado por alunos do ensino fundamental e médio, o grupo está em atividade desde 2011, desenvolvendo projetos na área de robótica. Nós trabalhamos na robótica desde o primeiro aninho do fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Então são trabalhadas competências, habilidades, como trabalho em equipe, resolução de problemas, disciplina. Eles representaram a cidade de Araras na etapa regional do campeonato First Lego League, que todos os anos desafia estudantes a buscarem soluções para o dia a dia. E se deram bem, depois de muita pesquisa e dedicação, os projetos apresentados conseguiram ficar entre os principais destaques. E a temporada do First Lego League desse ano está focada no desenvolvimento de projetos de transporte e logística. E a equipe Los Atômicos está postando todas as fichas no Smart Totem, que é capaz de manter hortifrutis fresquinhos, mesmo quando transportados em caminhões sem refrigeração. Essa refrigeração é feita através das placas de Peutier, que são placas de refrigeração, e são colocadas entre os dissipadores. São colocados um a cada lado do Totem para refrigerar dos dois lados. Além disso, ele contém o termostato para conferir a sua temperatura, e tudo isso é ligado na fonte ou também na bateria do caminhão. Nós pesquisamos diversos problemas, e entre eles estão prejuízos causados por perdas de frutas ao longo do trajeto, frotas reduzidas, o alto custo do frete de caminhões refrigerados, contaminação por bactérias e muitas outras. Além do Smart Totem, eles também se destacaram na categoria Design do robô. Nela são apresentados robôs feitos de Lego, que demonstraram na prática a capacidade dos alunos em projetar, programar e executar os requisitos necessários para um bom projeto. A gente fez o nosso robô de Lego, onde a gente utilizou motores de Lego e sensores de Lego para fazer as próprias missões. Tudo isso fez com que eles avançassem na competição, e nos dias 27, 28 e 29 de maio, os lousatômicos estarão na capital paulista, concorrendo ao pódium na etapa nacional. As nossas expectativas para esse torneio são muito altas, porque a gente vai encontrar equipes e pessoas do Brasil todo, de vários lugares, então a gente está esperando muito desse torneio. E se depender do histórico de premiações da equipe, essa galera tem tudo para se dar bem. Aqui nós temos alguns de nossos troféus, que a equipe conquistou ao decorrer dos anos. Um dos mais importantes é esse e esse, que é da temporada Into Orbit, que fez com que a gente fosse para o nosso primeiro mundial em Houston. Para quem coordena essa turma toda, acompanhar tanto empenho é uma satisfação e tanto. É um trabalho de muito esforço deles e dedicação, mas também de toda a equipe de professores, que apoiam a equipe, dividindo os conhecimentos, servindo também como tutores para que tudo dê certo. Trabalhadores da saúde com 40 anos ou mais já podem se vacinar contra a gripe em Limeira. Para o público em geral, a imunização continua sendo para quem tem mais de 60 anos. A vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã ao meio-dia e da 1h às 4h da tarde em 16 locais. Mais informações pelo site da Prefeitura, limeira.sp.gov.br. Amanhã tem mutirão contra a dengue na região de Santa Terezinha, em Piracicaba. A ação acontece das 8h30 da manhã às 2h da tarde. A orientação é que os moradores deixem qualquer material que possa acumular água nas calçadas. Não serão recolhidos entulhos, lixo doméstico e galhos de árvore. Dados do Vacina Já do Estado de São Paulo mostram que a Olambra já imunizou todos os moradores da cidade com pelo menos uma dose da vacina contra a covid. 93% das pessoas já receberam a segunda dose e 56% tomaram a dose de reforço. A cidade está em primeiro lugar entre as 20 integrantes da região metropolitana de Campinas em aplicação de primeira dose. Até quem veio passear em Olambra ficou feliz com a notícia. É muito importante, né? A vacina hoje vem para salvar a vida, né? Graças a Deus. No site do Vacina Já, Olambra aparece com 100,1% da população vacinada com a primeira dose. Ainda segundo o portal, 93,26% dos moradores receberam complemento ou vacina de dose única e 56% tomaram o reforço do imunizante. 100,1% de pessoas imunizadas com a primeira dose. O número impressiona, não é? Mas é importante ressaltar que esse percentual é calculado a partir do número de doses que foram dadas em relação à estimativa total de habitantes na cidade fornecida pela base de dados do IBGE de 2010. Em 12 anos, a cidade cresceu. E o número atual de pessoas vacinadas a partir dos 5 anos, que é de 15.281 com a primeira dose, já é maior que o número fornecido pelo Instituto de 15.272 habitantes. Sabemos ainda que existem pessoas a serem vacinadas, crianças e adultos que ainda não decidiram por tomar a vacina, que é tão importante, a serem vacinadas. Por isso a gente pede para essas pessoas procurem o prédio da terceira idade onde está sendo feita a vacinação às segundas e quartas-feiras e ressaltando, nós conseguimos bater a nossa meta na estimativa IBGE. Temos ainda a população para ser vacinada. Pelo que parece, em Olambra, todo mundo está de olho no comprovante de vacinação. Pelo menos o pessoal já fica mais seguro. Muito importante. Eu peguei Covid e não foi grave. Olambra conta com um calendário fixo de imunização contra a Covid-19. A vacinação de adultos e crianças ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no salão da terceira idade, das oito da manhã ao meio-dia e da uma às três da tarde. Vamos ver agora como está a vacinação nas outras cidades da região. Em Araras, 89,76% das pessoas já tomaram a primeira dose. Em Limeira, 87%. Piracicaba tem 93% da população com o ciclo vacinal iniciado. Em Rio Claro, 184.782 primeiras doses foram aplicadas, o equivalente a 91,30% da população. Em Mojiguassu, o ciclo vacinal foi iniciado em 89,66% das pessoas. Em Jaguariúna, 94,25% dos moradores tomaram a primeira dose. Para quem precisa fazer um check-up, amanhã é dia de virada da saúde em Cordeirópolis. E o basquete de Rio Claro garantiu ontem a classificação para os playoffs do NBB. A disputa foi apertada para o time da casa. O Unifacisa ficou na frente do placar durante grande parte do jogo. A virada só aconteceu nos últimos minutos. Jamal e Betinho foram os responsáveis pela reação do Rio Claro, que agora está tranquilo com vaga garantida na próxima fase do NBB. Placar final 83 a 72. A virada tem o objetivo de oferecer os serviços da saúde para quem não tem tempo durante a semana. Será possível atualizar a carteira de vacinação, fazer exames e testes rápidos, além de passar por avaliação médica e odontológica. A ação acontece na rua Toledo de Barros, número 222, das 8 da manhã ao meio-dia. A partir da próxima segunda-feira, a Zona Azul em Piracicaba vai ficar suspensa. A decisão foi tomada pela Prefeitura devido ao fim do contrato com a empresa responsável pelo sistema de estacionamento rotativo na cidade. A suspensão vai até a contratação de uma nova empresa. E depois do intervalo, você vai ver cursinho pré-vestibular da Unicamp tem vagas remanescentes. E mesmo com o avanço da tecnologia, muitos equipamentos antigos ainda encontram espaço no dia a dia das pessoas. A gente volta já! A dificuldade provocada pelo preconceito é um obstáculo para quem ganha a vida nos semáforos. Um projeto da Secretaria de Cultura de Araras tem o objetivo de ajudar essas pessoas a encontrarem seu espaço. Foi nas ruas que ele encontrou uma forma de liberdade. Esse aí fazendo malabares é o Eric, que tem 22 anos. A quatro, ele trabalha nos semáforos de Araras. Começou no artesanato, passou pela escultura, mas se encontrou no malabarismo. Eu decidi diversificar com algo que eu conseguisse fazer o que eu gostava e com algo que eu conseguisse fazer dinheiro. E assim eu consigo viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Ele foi o primeiro beneficiado do Arte na Rua. Projeto criado pela Secretaria de Cultura para dar visibilidade, incentivar e acolher as pessoas que levam a arte para as ruas da cidade. O principal objetivo é mostrar que o artista de rua, ele é um ser humano, ele merece respeito e merece ter respeito pela arte que faz. Segundo o Eric, seu trabalho ainda é visto com muito preconceito. Mesmo assim, dá para sobreviver. Ele acredita que a chegada desse projeto vai ajudar e acabar com a discriminação, transformando as ruas em um espaço infinito de cultura. Muita gente vai olhar e vai falar, pô, esse daí não é um morador de rua qualquer, esse daí é um artista que está aí para entreter a população. Então, creio, sim, a partir dele, outros estarão se sentindo com vontade de se formalizarem, de buscarem seu espaço através desse apoio. Quem quer se preparar para o Enem ou concursos públicos, começam na segunda-feira as inscrições para vagas remanescentes do cursinho pré-vestibular da Unicamp de Limeira. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Educação. Podem participar moradores da cidade que já concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio. As inscrições vão até o dia 30 pelo site que está na tela. Tem feira de adoção de cães e gatos no Lar Temporário de Animais em Limeira, amanhã das nove da manhã ao meio-dia. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone 19-3443-1606. Alunos e professores da Faculdade São Leopoldo Mandique participaram hoje de uma ação que distribuiu ovos de Páscoa a crianças carentes em Araras. E começou hoje em Mojiguaçu, o Festival do Torresmo. Os visitantes vão poder experimentar os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão poruruque e, claro, muito torresmo. O festival vai até domingo do meio-dia às oito da noite. E a Páscoa chegou mais cedo para as crianças atendidas pelo OSAF e Ancra e também para as moradoras dos assentamentos 1, 2, 3 e 4 em Araras. Professores e alunos da São Leopoldo Mandique fizeram a entrega de 300 ovos de Páscoa. Ingressos para a 32ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba vão ser distribuídos de graça no domingo no Engenho Central, das duas às seis da tarde. É preciso apresentar o CPF e há limite de duas cortesias por pessoa. O espetáculo vai ter cinco apresentações entre os dias 14 e 17 de abril, sempre às oito da noite. Na sexta-feira santa, haverá sessão extra às cinco da tarde. Neste fim de semana, tem evento de aeromodelismo aberto ao público em Rio Claro. O encontro, organizado pelo Clube Iasa, vai acontecer no sábado e domingo a partir das seis horas da manhã. O clube fica na rodovia Constante Peruque, entre Rio Claro e Santa Gertrudes, no quilômetro 169. Spotify, Deezer, Prime. Palavras muito usadas hoje em dia quando se fala em música, cinema, lançamento de filme. Mas tem gente que nunca viu e nem ouviu dizer o que é uma locadora de filmes, um orelhão e simplesmente a delícia de passar o tempo fazendo palavras cruzadas. O repórter Rafael Turati saiu às ruas de Araras e mostra para a gente objetos que estão caindo no esquecimento. O avanço da tecnologia tem acontecido em um ritmo muito acelerado e, com isso, nosso estilo de vida muda radicalmente. Em apenas uma década, conseguimos ver uma grande quantidade de objetos e lugares serem considerados obsoletos. E boa parte das pessoas não faz ideia do que se trata uma série de itens que faziam parte da nossa rotina, por terem nascido na era da internet e terem facilidades ao acesso de informação e de comunicação. Com isso, nós elaboramos uma listinha de coisas que já são consideradas antigas, mas ainda seguem presentes. É raro ver um desses por aí. Muita gente hoje em dia não sabe o que é um orelhão. Ainda mais que muitos deles não existem mais na cidade. Se antes esse era um dos principais meios de comunicação das pessoas, hoje em dia se tornou um aparelho ultrapassado. No passado, quem nunca foi a uma videolocadora para alugar um filme? Os serviços de streaming, que são as transmissões via internet, passaram a ser a prioridade da indústria cinematográfica. Assim, os antigos DVDs foram deixados de lado. Nessa locadora em Araras, a dona fala que ainda sobrevive da procura pelos clássicos e pelos jogos de videogame. Filmes sempre vai ter. E acesso para os filmes estão cada vez mais difíceis, porque é muito streaming, é muita plataforma, é muito dinheiro que às vezes o pessoal não está disposto a gastar. E tem muita gente que gosta, na verdade, de colecionar. Então, pode ser que se endure, passe por um período ruim, mas volte bem. Com a mudança no consumo de notícias devido à chegada da internet, as bancas de jornais que antes vendiam até 100 exemplares e eram lotadas, tiveram que se reinventar. A Beatriz é a dona dessa banca que fica na Praça Barão de Araras. Há 31 anos, uma das principais da cidade. Ela conta que se antes o jornal impresso era o seu carro-chefe, agora os mais vendidos são os mangás e as revistas em quadrinhos. E diz ainda que está apostando nas figurinhas da Copa do Mundo, que começa em novembro, para lucrar com a coleção de jogadores. Esse ano a gente espera que seja muito bom, né? Porque esse ano é o ano da Copa. O ano da Copa sempre vendeu muito algo, né? Muita figurinha. Então, eu acredito que esse ano vai ser bom também, né? Tem lugar que, mesmo sendo todo equipado com computadores e sistemas de informação, ainda necessita desta antiga máquina para transcrever documentos antigos dos anos 70 e 80, como é o caso desse cartório de registro civil. Os livros estão todos digitalizados, as habilitações de casamento também, né? Mas eu acho que ainda, por enquanto, a única forma de se anotar nessas páginas seria essa mesmo. Enquanto alguém não desenvolveu um outro método. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o jornal no YouTube e na nossa reprise à meia-noite e 15. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri